E aí, Kátia Monseca? E aí, menino, você tá bem? Tudo ótimo. Isso aqui é um suflê numa massa de pizza. Você tá maluco? Liza, faltou uma coisinha aí, Kátia. O que faltou? Aquele pouquinho de queijo que você... Eu queria... Eu quero pôr nesse pequenininho pra eu comer. Então traz aí. Peraí, então, aí. Nesse pequenininho aqui? É, esse aqui. Pequenininho, pôr no namurte. Olha isso! Nossa Senhora! Você quer mais um pouquinho, Kátia? O que você quer que eu faça? Quer mais um pouquinho de queijo? Eu quero, quero. Sabe que queijo não quer demais. Aí você me dá vontade de fazer, pôr a boca e puxar. Muito bom, viu? Veja aí que imagem linda essa imagem. Olha essa imagem, Dani. Tá quentão, viu? Olha essa imagem. Pode abrir no meião? Pode, mas tá quentão, tá quentão. Eu já sei, vou fazer assim. Mas você tem mão de cozinheira. Mô, eu que vou comer mesmo, eu posso não ver o dedo, né? É só meu mesmo esse aqui. Olha isso! Nossa Senhora! É muita coisa, tem que sufrer mesmo, olha! É. Homem de Deus! Você me falou que você tava comendo de garrafa e faca. Não, mas a gente não precisa disso, não. Isso é pra pessoas normais. Isso é pra caca, né? Não fiz caca nada. Você queria estar comendo e não vai comer. Tá quente, cuidado, viu? Deixa eu ver. Muito bom, né? Tem presunto dentro. Presunto. Tem uma batatinha assadinha também dentro. Tem batatinha? Tem. Batatinha assada. Peraí que eu tenho que dar mais uma curtida. Olha, Cátia, olha. Dá pra você fazer essa opção também, olha. Manda aqui pra nós, Cátia! O espetinho. Ah, não, mas tá tão boa assim. Não vou querer batata, não. Tá bom, então. Batata eu como em casa. É verdade. Tá louca, né? Gente, mas que delícia que é isso! Aqui é festa, né? E pode falar? E a massa, ele é incrível, porque ela é bem crocantezinha por fora e macia por dentro, né? E muito fácil de fazer, viu, Cátia? Muito fácil. Muito, 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 muito. Vamos anotar os ingredientes? Vamos. Se você, se você ouviu uma voz meio assim, apagadinha, é porque eu tô comendo. Eu tô fazendo duas coisas. Ó, a gente vai usar 500 gramas de farinha de trigo, 50 gramas de açúcar, 5 gramas de sal, 10 gramas de fermento biológico. É o seco, né? É, biológico seco. Um ovo, 300 ml de água, depois duas colheres de sopa de farinha de trigo, 300 ml de leite, vou deixar ela aqui, pode. Duas colheres de sopa de manteiga ou margarina, sal a gosto, 50 gramas de queijo mussarela ralado, 50 gramas de presunto, e quatro ovos! Quatro ovos! Ah, eu acelerei do sinal. Porque o Neco tá pegando o Neco do flagrante. Tá pegando todo mundo aqui, mas eles foram mais ligeiros que eu. O pessoal tá ficando esperta com você, viu, Cátia? Tá ficando ligeiro. Olha, olha essa massinha, ó. Grande, né? Esse que você pegou pra você. Pode pegar um pra você. Ah, obrigado, você é muito gentil. Vou dividir com os meus colegas. Vamos lá pra cá pro Neco no brigado. Por onde começaremos? Vamos começar fazendo molhinho branco? Uhum. Ó, molhinho branco é bem simples de fazer, né? Eu acho que todo mundo já fez molho branco alguma vez na vida, né, Cátia? Você também se não fez, eu aprendi hoje. Eu aprendi assim, hoje. Mais pratinhos. Vou pegar, vou dividir aqui. Hum, muito bom. Que é esse molho branco aqui que vai dar estrutura pra essa massa, viu? Então, mas você sabe que parece um suflê de verdade? Parece. Menino, parece. Muito bom mesmo. É doido, né? O que você tá querendo? Aqui a manteiga e eu já... Ó, você vai pôr a manteiga na... Vou ensinar a fazer o... O molho branco. É, o beijamel de uma vez por todas, né? Tá. Isso aqui se chama roux, né? Que é a farinha queimadinha. Nossa, como você tá sofisticado, eu tô usando até termos franceses. Não, desculpa. Você é trejoli, mademoiselle. Olha! Você vai começar dando essa queimadinha aqui na manteiga. Dá pra fazer de outra forma? Claro que dá. Mas só que aí você precisa cozinhar muito mais o leite, aí ele tende a grudar dentro do... E aqui fica mais gostoso que a manteiga com a farinha é daquela torradinha. Exatamente isso. Olha como você está fofo! Tentando, né? Tentando aqui. Tá alegre o nosso advogado e o nosso psicólogo. Esses meninos criados em condomínio é um negócio sério. Se fosse a Kátia, fosse você que já tinha comido três dias aí, já. Já. Tinha comido um monstro. Olha aqui, meninos. O doutor Francisco, o doutor Arrose. Então aqui a gente só colocou a manteiga e a farinha. Manteiga e a farinha. A gente vai dar uma grelhadinha nela. Tá. Feito isso que você quer. Kátia, você pega o leite pra mim, por favor? Pego. De uma vez? Não, de pouquinho, viu? De pouquinho? Pode? Pode ir. Gente, isso aqui é a base de muitas receitas, né? Muitas. Aqui você... Eu acho que é infinito o número de receitas que dá pra você fazer com isso aqui. Aí dá mesmo. Aí coloca mais um pouquinho. E pode congelar, né? Eu congelo em casa. Aí eu já faço uma panelona e congelo. Quando eu quero, já tem tudo no freezer. Mais um pouquinho, Kátia. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Você não colocou nem alho, nem cebola. Não precisa, né? Não precisa. Essa receita aqui não precisa. Porque você já vai colocar queijo e presunto, então você não vai confundir muito o sabor, né? Uma noz moscada, que mentinha do reino e sal, podia, né? Podia, podia. Pode sim. A gente vai até pôr um salzinho aqui. Isso, obrigado. Não tem nada. Aqui põe um salzinho. Quando ela ferver, você desliga e põe pra esfriar, tá? Tá, eu vou precisar desse creme frio. É frio. Tá bom. Vou precisar desse creme frio. Vamos só aqui. Só chegar nesse pontinho. Vamos chegar aqui, só pra ele... Eu mexo pra tudo. Mexe aí. Vai. A massa da pizza. A massa é bem simples, viu? Não tem erro nessa massa, viu? Deixa eu ver se não tem. Farinha. Farinha. Vai colocar um ovo. Tá, eu consigo fazer quantas unidades daquela? Kátia. Da pequenininha que eu vou comer inteira só. Aquela dali todas, mais a que a Aninha comeu lá dentro, mais a que o Neco guardou pra levar pra casa, mais uma que levaram pra não ser onde. É muita coisa aí, viu? Primeiro você vê, ele vai fazer a conta, mas ele junto faz a discórdia. Porque arrumar encrenca entre nós é comida. Não chegaram lá no camarim pra você, não? Chegou, não. Não acredito nesse negócio, não. Chegou, não. Então, aqui a gente tem a farinha, o ovo, o fermento e a água. Coloca mais um pouquinho de farinha aqui, Kátia, que eu coloquei muita água pra pouca farinha. Mas por isso que a gente tem que deixar sempre um pouco de farinha na mão, né? Pode pôr mais um pouquinho. Pode pôr mais. Pode pôr mais. Ela vai se invocar e vai pôr tudo a vez. Não, não vou não. Não vai não, Kátia, desculpa, viu? Minha brincadeira tem limite. Só põe mais um pouquinho. Pode pôr. Pode pôr tudo, Kátia. Acho que não. Tô brincando, viu? É. Já te conheço, meu filho. Ó, Kátia, essa massa aqui é assim mesmo, ó. Tá vendo, ó? Ela deu essa... Eu vou deixar ela crescer. Aí você junta ela aqui todinha. E pode deixar com essa farinha aqui mesmo. Aí você joga num lugarzinho. E vou trabalhar a massa. Não, deixa ela crescer. Ah, nem precisa trabalhar a massa? Não, essa massa aqui não, Kátia. Olha, que prático. Deixa eu só lavar aqui a mão. Aqui, ó. Então eu vou fazer o seguinte. Enquanto você lavar a sua mão, eu vou ali. Tá bom, então. Mas fica tranquilão, quer rápido. Deixa comigo. Até já. Eu vou te falar uma coisa. A gente se diverte, né? Não, você sabe que a me domina... Eu fiz tanto a me domina hoje cedo... Por quê, gente? Eu tô toda dolorida. Eu também, só que eu fiz invertido. O meu foi... Bom, vamos começar a receita. Bora, aqui, ó. A começar esse processo. Pega umas bolinhas. Mata cresceu. Cresceu, ó. Ai, como a gente ri, né? Ó, dá pra você abrir no rolo, mas também dá pra você fazer isso aqui, ó. Abre na mão. Ó, Kátia, você que tem intimidade. É seu tipo, né? Se não quebrar, era só fazer isso. Hã? Era fazer isso. Quebrou? Coloca um azeitezinho, ó. Como diria minha mãe, o que não se quebra hoje em dia, né? É verdade. Muito frágil, né? Essas aqui são feitas para quebrar, viu? Minha mãe que fala que é tudo mão de martelo. Ó, Kátia, é só? Bruto. Agora abre com a mão. Abre com a mão. Você vai precisar de um potinho? Eu já tenho aqui, já. Ah, tem ali aí? Eu já vim preparado. De onde você tirou essa ideia de fazer um suflê na massa de pita? Essa ideia foi de um amigo meu chamado Rico. Ah, foi, é. Corre. É, não vou falar nota. Você vai ver que não tem mais nada ali, já está tudo destruído. É um amigo americano chamado Rico, ele mandou. Nossa, eu adoro. Eu adoro. Eu adoro essa. Mas você executou com excelência. Você foi bem, eu não sei como estava. Tinha batata lá dentro, né? Tinha não, mas é uma opção que você pode pôr, tá? Ah, tá bom. Colocou o nosso negocinho. Aça. Leva no forno para assar. Você vai dar uma pré-assada. É, uma pré-assada. Aqui a gente tem o presunto, o queijo. E aqui agora, ó, está vendo aquele molhinho branco que a gente fez? Sim. Só presunto. Ah, você não põe, não faz como a quiche? Com creme de leite não, fica melhor assim. Mas tem um segredinho, viu? Tem um segredinho, mistura, ó. Que segredo? Ah, você vai ter que ver até o final dessa receita para descobrir. Mas eu vou ficar até aqui, porque eu vou embora. Eu estou falando dos meus telespectadores. Ah, tá. Separou os ovos da... As gemas dos ovos. Os ovos da galinha, né? Olha lá. Gente, 11 meninos besta. Eu lembrei de uma história do ovo de codorna. É, foi, tá. É muito boa mistura para mim, Cátia. Colgado com o sol, né? Foi bem no dedo do relato. Olha. Ó, separou as claras das gemas dos ovos, aí você bate... Ah, as claras em neve. As claras em neve, tá? Por isso que o creme tem que estar frio. Exatamente isso. Ah, ok, ok. Porque senão você vai matar as claras, hein? Matar não, você vai fazer elas baixarem. É. Já estão mortas. Já estão mortas, né? Não, ainda é vivo aqui. E o ovo é um organismo vivo. Ai, Jesus. Agora a teoria. Vamos deixar essa teoria para lá, vai. Vamos deixar um pouquinho. E você nem bebe, imagina se bebe. Bom, você é uma pessoa muito delicada e suave. Enquanto eu vou pegar a massinha, você não quer misturar aqui devagarzinho, não? Claro. Para isso existe um sué. Tem que ser com isso aqui. Não, eu vou fazer com o sué. Você vai falar que baixou e a culpa foi minha. Ah, desculpa então, Cátia. Eu bem desconheço de outras encarnações. Pronto. Agora... Olha, já não dá certo. Vai dar sim. Calma, calma. Você espera esfriar? Espera esfriar, aí tira lá com boquinha também, isso é facinho. Posso guardar a massinha pronta para você receber gente em casa? Pode sim, já pode fazer. E não vou te convidar. Eu já estou sabendo dessas reuniões que está tendo na sua casa mesmo, mas tá bom. Não, são reuniões comerciais. Ah, entendeu? Ah, eu lá tenho que te dar satisfação que vai me dar. Desculpa aí, Cátia, foi sem querer. Você nunca me convidou para pôr na sua casa? Cátia, as portas estão abertas. Sim, se eu soubesse o endereço, se eu não dá nem o endereço, como que a gente... Vou voltar para o assunto daqui. É, melhor, você vê? Mas eu vou convidar você, vai? Eu vou. Para comer, não vai me pedir pizza, você vai ter que fazer alguma coisa, né? Eu fiz sujeito. Eu coloquei as batatinhas, não estou na receita, mas você pode acrescentar. Você cozinhou elas? Eu assei. Ah, você assou? Eu assei. Ah, tá. Aqui, ó. Umas camadinhas de batata. Camadinhas de batata. Batata assada. E aqui, Cátia, é bem facilzinho, só pegar seu... Gente, ela está limpando o amaro, por isso que ela entrou e subiu da... É, mas é que você abaixou e subiu na câmera, né? Quem suzou, limpa. Não é coreografia. Não, não é coreografia. Ó, coloca dentro. Olha que lindo. Você deixa bem no nivelzinho? Bem rentinho, também não. E aqui é só levar ao forno pré-aquecido. Gente, esse negócio é tão bom. A 250 graus. Tcharam! Aí, aqui, agora, ó. Tirar daqui, levar ao forno. Eu vou precisar de uma... Aqui, Cátia Fonseca. Luva? Uma luvazinha. Sua mão não é forte? Você falou que é blindada. Não, mas 250 graus. Ó. Nossa, gente, olha que delícia. Ninguém tem ideia de como isso é bom. Tem um pratinho, hein, Cátia? Tem nada. Mil. Ó, agora aqui está quente. Agora eu vou pegar uma faca para cortar. Aí, se você quiser, faz daquela forma que a gente fez. Faz um creminho de queijo, faz um bolinho. Pessoal que quiser provar essa delícia, vai ter lá no restaurante? Tem. De vez em quando eu põe lá, hein? Tipo, de vez em quando essa semana vai ter? Essa semana não, mas... Hoje já tem, se o pessoal chegar e pedir, né? É, não, porque eu falo aqui, aí aparece um monte de senhorinhas lá. É, claro, todo mundo quer. Com razão, você não sabe. Nossa, uma vez eu falei que ia ter a receita lá, mas teve uma... Eu vou falar para a Cátia Fonseca que não tem esposa aqui. Pode ir no meu... Olha aí. Ai, que delícia, olha. E fica cremosão, porque não resseca. Verdade, viu? Então vai para o pessoal que quiser, onde a gente te acha. No Itaim Bibi, Bulevai e Guatemi, que são dois restaurantes, sei lá, fica mais fácil de achar assim. Sim. Ou nas minhas redes sociais, arroba Chef Rogério no Instagram, Chef Rogério Holanda com H. Ou no YouTube. Gente, é Rogério Holanda, quando ele fala com H, não é para escrever Holanda com H. Com H não, é com H de Holanda. Entendeu? É isso. Ou no YouTube, com o arroba pode pedir. Ué, esqueceu? Pode pedir tudo junto. Youtube.com.br pode pedir. Exato.